Música Rapaziada, eu sou o Juninho Esquina, sou do grupo Psicocriminal E a gente tá gravando um som aí, breve, breve, tá aí na pista pra vocês conferir Pretinho B.O. e Direitos Iguais Música Século XXI, tá de cabeça pra baixo Moleque de 12 anos já está andando armado Soldado do morro, programado pra morrer Já sabia atirar, mas não aprendeu a ler Meninas na esquina, perdendo o próprio corpo Vai se desesperar, tendo a fim, fazendo amor Estampado nos jornais, toda roda, tudo estante Menos sendo abordado, brisa e flagrante Algemado, espancado, encaminhado pra ser bem Sinceramente, o sistema não recupera ninguém Quem vem é escola, cadeia, faculdade Humilhação, solidão, só aumenta a tal da maldade Crianças inocentes, contentando do lixo Disputando o resto, disputando o resto Com ratos, baratas e bichos O bicho domina toda sua infância Lugar preferido é uma marquise que tem na Cracolândia Quantas mães que choram pela perca de um filho Morto se acabando por conta de um vício Isso não é sermão, pelo contrário É o anapelo No estilo de gente do país Presidente do Rio Direitos iguais, direitos iguais Humor e a periça pede melhor Eu quero mandar também um salve pra geral da cultura hip-hop aqui dentro de Cataguase Os moleques do Pacífico Crio, 04, Evandro MC E agradecer também ao professor Edalino que dá uma força pra gente aí Dizer que breve, breve tem um som aí na área E vocês vão gostar Queria deixar um salve também pro FR que em breve, breve vai tá com nós aí pra participar da família psíquica aí E no mais é isso aí, só conferir no YouTube É nóis, te afastando do mal Psicocriminal Permesa total Sim, gente Cataguase pede paz, cataguase pede paz Juventude se matando por motivos banais Cataguase pede paz, cataguase pede paz Juventude se matando por motivos banais Dos jovens assassinados por motivos banais Uma mancha de sangue manchando os carnavais Uma rivalidade que precisa acabar Somos todos irmãos, temos que nos ajudar Dá confio nessa guerra, parar de se matar Vamos conscientizar, pare pra raciocinar Chegar de mão chorando Em falta de um caixão